Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje a gente vai contar a história da caçadora. Há oito anos atrás, a CO2 Brasil customizava muito gunpower, muita air force, aumentando a potência, melhorando alguns detalhes, colocando vários acessórios nas gunpower e aumentando a potência dela em si para o mercado brasileiro. Tivemos, ficamos órfãos, né? O importador oficial da gunpower parou de importar, não teve mais nenhuma outra empresa que importou a Air Force ou mesmo a gunpower e ficamos literalmente à mercê de não ter uma arma para customizar. E querendo ou não, a Air Force e a gunpower são armas espetaculares para você customizar. Isso foi há oito anos atrás. Quando teve essa falta de gunpower, essa falta de armas para a gente customizar, resolvemos a investir num projeto brasileiro. Cometemos falhas, mas também tivemos muitos acertos. Nossa primeira falha foi querer copiar a Air Force ou a gunpower para o mercado brasileiro, sendo que a indústria brasileira, sendo que nossos equipamentos nacionais ou nosso pessoal não estava preparado para isso. Essa foi a principal falha. Mas, como tudo na vida a gente sempre melhora, a gente foi adequando o projeto ao mercado brasileiro, as nossas classes A, B, C, D. Então, hoje nós temos arma para todos os mercados que absorvem esse produto com muita aceitação. Tivemos muitos preconceitos, tivemos muitas, como é que eu vou falar para vocês, incertezas. Mas a gente aqui sempre olha lá na frente. Fizemos a nossa primeira caçadora. A nossa primeira caçadora, ela tinha ajuste de potência, ela tinha trilhos de 20, que é uma necessidade para o mercado para absorver vários equipamentos que existem em Air Force Soft. Também a questão da energia, nós estabelecemos que a caçadora tinha que dar acima de 100 joules. Ela tinha que dar acima de 100 joules no calibre 5.5. Então, esses foram os desafios que a gente enfrentou. Porém, nós tivemos dificuldades com canos. Nenhum cano nacional estava preparado para esse tipo de energia. A nossa tecnologia de produção também não estava preparada para isso. Então, houve vários obstáculos a ser transpostos. Mas, aos poucos, foram transpostos. Surgiu a primeira caçadora há 5 anos atrás. Essa caçadora, devido ao nosso problema de indústria, de parcerias e tal, tivemos grandes dificuldades. Cometemos vários erros querendo copiar a Air Force, querendo copiar a Gun Power. Não tenha dúvida disso. Foi muito difícil. Foi muito difícil. 5 anos atrás, quando a gente já produzia a caçadora tradicional, que vocês estão acostumados a ver aí, Eu fiz uma viagem para os Estados Unidos. No Estados Unidos, visitei várias lojas de armas de fogo e de ar comprimido. E vi o quanto a gente estava atrasado aqui no Brasil. Lá, realmente, eu vi o quanto a gente estava atrasado. Só que, na época, eu tinha muita caçadora tradicional. E, com isso, tivemos dificuldades de colocar esse novo mercado, que é a Caçadora Mais, no mercado. Caçadora Mais, ela não foi baseada em uma arma de ar comprimido. Ela foi baseada em uma arma de fogo. Se vocês pesquisarem na internet, ASR Rifle, vocês vão ver que é uma arma de fogo 9mm. Que ela é pistola, ela é carabina, ela é rifle. E ela aceita vários canos 9mm. Ela é... troca-se os canos muito facilmente. É a plataforma AR. E lá, minha mente explodiu. Minha mente se abriu, né? Vendo essa arma nos Estados Unidos. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês verificarem que ela é, praticamente, uma arma de ar comprimido, baseada em uma arma de fogo. Claro, para o nosso mercado nacional. Como essa arma foi feita para todo tipo de cliente, tanto cliente de classe alta quanto cliente de classe baixa, vamos dizer assim, são clientes... quando eu falo cliente de classe baixa, são clientes que ganham um salário, um salário e meio. E os classes altas, vamos dizer assim, o que realmente tem grana, eles podem ter uma FX, podem ter uma D-State, mas geralmente eles querem uma arma para campo também. Querem uma arma, uma segunda arma. E a caçadora veio para atender como segunda arma. E nas classes mais baixas, para atender como uma arma, primeira arma, vamos dizer assim, de aquisição. O primeiro desafio foi pensar no mercado brasileiro a nível de que todo cliente tem um gosto. Então nós tivemos que adaptar a todos os gostos. A caçadora tradicional, nós começamos a fazer modificações nela. Quem acompanha há muito tempo, nós começamos a fazer modificações nela. A primeira modificação que nós fizemos nela, que hoje é coqueado por várias outras empresas, foi no bridge. O bridge da Air Force não aguenta as pancadas que uma caçadora aguenta. Então nós tivemos que fazer modificações no bridge. Nós utilizamos primeiramente o latão, hoje utilizamos o alumínio nos calibres mais baixos. Porque o policetal, ele não aguenta porrada não. Assim, igual o alumínio, igual o latão. Tivemos que fazer modificação. O puxador da Air Force, por ser um parafuso também, tinha muito problema. A primeira caçadora tinha esse problema. E hoje adotamos esse sistema aqui, que são dois parafusos. São o-rings resistentes. Então hoje esse é um bridge que não dá dor de cabeça. Então foi uma das primeiras modificações que a gente fez, foi no bridge. Bridge é isso daqui, ó. Esse ferrulho. Nós somos copiados. Ou seja, tudo que a gente coloca nas caçadoras, mais cedo ou mais tarde, cai em outras armas, tá? Muita gente subestima as customizações do nosso mercado, achando que é apenas uma tendência, né? Achando que é só uma modinha. E não é. Ela fica no mercado. E querendo ou não, quando a gente começou a fazer a caçadora tradicional, a gente tentou copiar Air Force, vamos dizer assim, e deu errado, deu tudo errado. E nós, a CO2, começamos a mudar para o nosso mercado. Hoje, os nossos concorrentes copiam a gente. Então quer dizer, se a gente é copiado, quer dizer que o nosso, na nossa visão aqui na CO2, está certa, tá? Esse é o nosso princípio. A gente não copia mais, a gente é copiado. A segunda modificação que foi feita, foi que nossas válvulas são rosqueadas no frame. Ou seja, não precisa de bucha, não precisa de nada, a não ser o frame e as nossas válvulas. E as nossas válvulas são hoje para alto fluxo, baixo fluxo, e também para válvulas reguladoras. Rosqueada diretamente no frame, ou seja, você tira facilmente essa válvula aqui e coloca ela facilmente. Também somos copiados. Vocês estão, olha só como que as coisas são. Regulagem de potência. Muita gente me cobrava e eu falava assim, eu só vou fazer a regulagem de potência a hora que eu desenvolver a nossa regulagem de potência. Já fizemos a nossa regulagem de potência aqui para o nosso mercado e não aumentou o custo da arma. Então essa é uma arma que tem matelo do primeiro estágio, matelo do segundo estágio, ou seja, são dois estágios, e ainda tem regulagem de potência. Então nós conseguimos colocar ajuste de potência, ajuste de potência rápido aqui primeiro e segundo estágio, top de linha, também somos copiados. Ou seja, nós somos a tendência do mercado. Não adianta. Então quem acompanha a gente sabe disso. Quando eu conheci essa arma nos Estados Unidos, essa arma de fogo que ela aceitava canos de pistola, aceitava canos de vários comprimentos, eu falei, isso nós temos que colocar uma arma de ar comprimido no Brasil. Começamos a diminuir o frame. Nós começamos a diminuir o frame para aceitar até canos de 8 polegadas. Não foi bem aceito os de 8. Então nós começamos a trabalhar com 10, depois 12, depois 14. Hoje o cano mais aceito nela, curto, é o de 12 polegadas. Também virou uma tendência no mercado aí. Todo mundo está fazendo arma com cano de 12 polegadas. Porque a arma foi preparada para isso. Então a arma hoje ela aceita cano de 12, aceita cano de 18, aceita cano de 24, de 27 polegadas. Nós abrimos uma tendência que não existia no Brasil. Lançamos a pistola. Isso vocês podem olhar lá na caçadora tradicional. Tivemos também a pistola. Só que o perfil da pistola era muito baixo. Dava problemas para você fazer visada. E vendeu também. Muito bem, graças a Deus. Mas precisávamos um perfil mais altinho aqui um pouco. Fizemos no padrão da arma de fogo, que é o padrão AR. Vocês podem ver aqui que você coloca, você tem um trilho fora a fora aqui. E você pode colocar cano de 12, colocar cano de 18, 24 polegadas. Tá bom? Pistol grip. Eu vi que o pessoal lá nos Estados Unidos ama pistol grip da 1911. Falei, vamos colocar na caçadora. Está aqui o pistol grip de 1911. Então, baseado em o que acontece lá fora, nós colocamos aqui no Brasil. Essa arma de fogo lá, a ASR Rifle, ela é vendida para a pessoa montar lá nos Estados Unidos. Ou seja, você compra uma arma de fogo e você monta nos Estados Unidos. Fizemos o mesmo conceito aqui na caçadora. A pessoa compra aqui o kit e coloca o que ela quiser. Se ela quiser colocar cano de 12, de 20, a válvula que ela quiser, o cilindro que ela quiser, ela consegue colocar. Definimos esses objetivos. O que a gente queria? A gente queria essa plataforma aqui, essa plataforma AR, essa plataforma que fosse muito simples. Nessa arma lá nos Estados Unidos de fogo, ela é muito simples. E foi onde a gente começou a limpar a caçadora. Começamos a simplificar o sistema de gatilho. Começamos a simplificar pistol grip. E sempre reforçando a arma, para que a gente possa atender todo tipo de cliente. Todo perfil de cliente. Então, a arma em si, o nosso conceito de caçadora, ele veio para ficar no mercado. Não adianta. Essa aqui é uma arma que vai ficar para o neto, para o bisneto. Porque ela não tem como quebrar. Quando nós desenvolvemos o martelo todo em aço, tivemos um grande preconceito. Diz que tinha que fazer policetal, que não sei o que. Aos poucos, a gente foi melhorando o martelo, foi melhorando o martelo, melhorando o martelo. Hoje, reclamação zero. O que define o sucesso de uma arma, ou o fracasso de uma arma, ou de qualquer produto no mercado? É a facilidade de manutenção. Moramos num país continental, o mais difícil de você mandar para centros urbanos para arrumar. Fala assim, nós temos que trabalhar numa arma que seja fácil de customização pelo cliente, que seja fácil de manutenção pelo cliente. Para fazer isso, tivemos que diminuir muitas peças. E as peças hoje são plug and play. O que é plug and play? Encaixou, usou. Nosso gatilho só tem um parafuso. Um parafuso. Trava de segurança. Trava de segurança eram quatro peças. Hoje é duas peças só. Somos copiados. Então, o nosso conceito está correto. Se a gente faz um produto e a gente acaba sendo copiado, é porque a gente está no caminho certo. O gatilho. O gatilho, o próprio cliente customiza da maneira que ele quer. Olha esse gatilho aqui que está customizado, que na verdade não é o gatilho, é o martelo que é customizado. Olha só. Quer dizer que uma lâmina só está errada? Não. É o jeito da pessoa ajustar o gatilho dela. Ela está numa configuração de segurança, uma configuração ótima para atirar. Esse modelo eu fiz para tiros de precisão. Mas como é um modelo que não é vendido só para tiros de precisão, é para tiros de abate, altos calibros e baixos calibros. Nós tivemos que fazer essas modificações para aguentar todo tipo de usuário. Eu trabalho muito em fazenda. Quais são os carros que aguentam a fazenda? Estrada de chão? Buraco? Tudo esse tipo de coisa. Fiat Uno. É o melhor carro do mundo? Não. Mas é um carro que todo mundo pode ter e é um carro de baixa manutenção e é um carro que aguenta desaforo. Tem um meme que diz que se colocar uma escada num Fiat Uno Mille, aquele mais antigo quadradinho, supera até BMW. Porque o bicho vira uma bala, corre pra caramba. Mas essa é a realidade. Hoje, essa arma do jeito que está aqui, ela fica em R$4.000. Se você olhar o desenho dessa arma, olha só a customização dessa arma. Se você olhar o desenho dessa arma aqui, qual arma que foi lançada no mercado internacional que lembra muito essa daqui? Não é a FX Pantera? Lembra ou não lembra? Então quer dizer que o nosso conceito aqui na CO2 Brasil está correto. A partir do momento que eu consigo ver que até o mercado internacional faz esse perfil baixo aqui e coloca um cilindro rebaixado aqui, eu falo, rapaz, nós estávamos no caminho correto. Estamos certinho. Qual é o futuro da Caçadora Mais? O futuro da Caçadora Mais é válvula com regulagem externa. Essa válvula com regulagem externa. Só. Mais nada. Ah, mas ela é monotiro. Preste bem atenção. Por enquanto, o mercado brasileiro, da maneira que a gente enxerga, não está pronta para isso ainda. Então como existem muitas armas com o Magazine, a pessoa pode comprar outras armas com o Magazine. Não precisa comprar uma Caçadora. A Caçadora veio para quem é classe A, aquele cliente que tem grana, para ser a segunda arma. E para aquele cliente que é classe D, para ser a primeira arma. Canos. Tivemos grandes dificuldades com canos. Hoje, você coloca o cano que você quiser, da melhor qualidade, que a arma fica show. Não sei se sou eu que penso muito longe. Não sei se sou eu que faço projeção para 10 anos. Mas, as projeções que eu estou fazendo, estão todas se concretizando. E como eu sei que eu estou certo? Quando a gente trabalhava com a Caçadora tradicional, nós tínhamos uma taxa de retorno de 10%. Cada 100 armas vendidas, voltava 10 para trás. E qual é a porcentagem hoje da Caçadora Mais? Zero. Se eu vender 100 Caçadoras Mais, eu tenho zero devolução. Então, o nosso caminho está correto. Porque o próprio mercado fala se eu vou ter sucesso ou não. Pode ser que vocês não gostem que ela seja monotiro? Tá, tudo bem. Mas me apresente uma arma que tenha todas as funções por esse preço. E olha que essa aqui é a top de linha. Essa aqui é a top de linha. 4 mil reais. Então, tá certo. Eu não estou cometendo nenhum erro nisso aqui. E qual é o futuro dela? Esse daí, só uma válvula com regulagem externa. Acabou. Projeto finalizado, projeto pronto aí para ficar para o seu neto, para o seu bisneto. Por que eu falo isso? Porque essa é uma arma que, se ela te apresentar um problema de válvula e de cilindro, quando eu falo vencer o cilindro, você substitui e a arma continua sendo a mesma. E qual é o custo de substituição de um cilindro e de uma válvula dessa? Não chega nem a 500 reais. O desafio hoje das carabinas de PCP não são mais as armas. O desafio hoje das carabinas de PCP são os meios para encher o cilindro. Se desenvolva uma bomba de manual que tenha baixo esforço físico, acabou o problema das PCP. Hoje o investimento não tem mais ser em armas de PCP no Brasil. E sim em meios de encher o cilindro com facilidade a um custo baixo. Muitos me perguntam, qual é o compressor bom para esse tipo de arma? Aquele que cabe no seu bolso. Se você não tem grana para comprar um compressor, compre uma bomba manual. Depois vai para um cilindro de cuba. Depois vai para um compressor. São essa a curva que você tem que fazer. Mas o desafio hoje não são mais as armas de PCP. E sim o meio de encher elas. Esse é o nosso desafio principal no Brasil. Clep, você vai investir nisso? Não. Isso aí eu vou deixar para os meus concorrentes fazer. Se isso fizer bem feito, eu vou lá depois e vou copiar eles também. Como eles me copiaram, eu vou lá e copio eles também. Acabou. Mas eu estou esperando eles serem mais espertos que eu, porque nós temos um projeto sim. Mas eu estou esperando eles fazerem, para eu poder copiar. Eu falo para a Sandra, chega de fazer. Vamos copiar eles agora, porque o nosso produto está pronto. Tá bom? Não sei se o vídeo foi longo, mas é isso daí. Se vocês gostaram dessa história, eu posso depois aprofundar peça por peça e contar a história de cada peça. Como foi feito, como foi pensado, como foi desenhado. Tudo para vocês verem, tá? Mas está aí. Show de bola essa caçadora. E isso tem uma vantagem na caçadora. Tudo que a gente coloca de bom nela, depois vai para as armas mais baratas. Quais são as armas mais baratas? Elite e Tiger. Então a caçadora sempre vai receber as melhorias. A partir do momento que essas melhorias atingirem um preço mais baixo, a gente joga nas outras armas. É isso aí. Espero que tenham gostado dessa história. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto